Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Estou com mais um vídeo aqui, Claudemiro falando. E nesse vídeo nós vamos abordar o seguinte tema, como vender pelo YouTube. É possível ganhar dinheiro vendendo pelo YouTube? É possível vender pelo YouTube? Sim, eu quero dizer para você que sim. O YouTube é uma das ferramentas melhor de venda na internet. O YouTube é uma grande ferramenta para vendas na internet. Mas você precisa saber fazer as estratégias para vender. Por exemplo, aqui tem muitos vídeos aqui, como vender, como vender mais através do YouTube e tal. Agora você pega um vídeo desse daqui, através só de um vídeo desse você não vai conseguir fazer venda. Por que? Eu estou com 3 anos na internet e sei, conheço, trabalho com YouTube já. E sei como que é. Então, aqui o vídeo é muito bom? Sim, muito bom. Tem uma dica muito maravilhosa. Ninguém conhece melhor de vendas no YouTube do que esse Gabriel Hockenbarque aqui. Ele tem um curso muito bom para isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que adquirir um treinamento. Por que você tem que adquirir um treinamento? Porque, basicamente, você precisa de 3 primeiras coisas para você poder conseguir fazer venda no YouTube. Quais são as 3 primeiras coisas? Você precisa saber fazer um vídeo de venda, saber fazer um vídeo bem feito, um vídeo de venda. Você precisa trabalhar com um produto acessível para você fazer muitas vendas. Você precisa trabalhar com um produto acessível, preço acessível. E você precisa saber posicionar seus vídeos no YouTube, no Google. Que quanto mais bem posicionado, mais chance você tem de vender mais. Essas são as 3 coisas. É possível ganhar dinheiro? Sim. É muito possível. O treinamento que eu indico para você, o link vai estar aí na descrição. O primeiro link na descrição do vídeo aí. E veja só quanto a pessoa ganhou. 16 vendas, R$ 1.089. Venda total, o valor da venda que foi realizada, essas 16 vendas, é R$ 2.596. Lembrando que são 16 vendas. São produtos que a comissão, a maioria deles é R$ 100, R$ 120, R$ 130. Por isso que está essa quantidade. Então compartilhei este aprendizado com amigos que tinham o mesmo problema que eu, não conseguia o vender. Foi quando um amigo me disse, por que você não grava todo este método que você aprendeu e faz um treinamento para ajudar outras pessoas. No começo achei que não conseguiria, mas decidi dedicar 6 meses da minha vida para reunir tudo o que aprendi e o que dava certo para mim. Compartilhei este material com vários colegas e para minha surpresa também deu certo para eles. Dessa minha experiência, produzi um treinamento passo a passo capaz de ajudar qualquer pessoa a montar o seu negócio online apenas pelo Youtube. Mas como isso é possível, será que dará certo para mim? Não é mágica, não é milagre. É um treinamento onde você vai colocar a mão na massa. Nada de dinheiro fácil. Com as técnicas que ensino neste treinamento, em alguns dias você já será capaz de realizar suas primeiras vendas. Mas quanto custa este treinamento? Grave esta imagem em sua mente. Antes de falar de valores, veja os bônus exclusivos e totalmente grátis que te enviarei junto com o treinamento. Eu vou mandar para vocês o meu ebook, o Top Anúncios para Facebook, que hoje na Hotmart custa R$ 17,90 e você vai levar gratuito. Mas afinal, quanto custa este método? O Top Anúncios para Facebook, que hoje na Hotmart custa R$ 17,90 e você vai levar gratuito.